Atenção clientes aí que procuram apartamento no Renascença de 3 quartos, 2 vagas de garagem independente. Esse é o imóvel pra você, tá? Esse imóvel vai ficar praticamente quase tudo mobiliado, tá? A sala, por exemplo, vai ficar toda. Mesa, a cozinha, vou já mostrar pra vocês, também vai ficar toda. Então, apartamento aí 100% nascente, super ventilado, uma posição boa, são 2 suítes, 1 quarto comum, tem uma área de serviço bem espaçosa, tá? E todo projetado, já o apartamento praticamente é todo reformado também, com iluminação e LED. Então, a maior parte, tanto da sala como da cozinha, vai ficar no imóvel, tá? Aqui o cliente, ele optou por não fazer uma cozinha com livre, uma cozinha não, um terraço, uma varanda com livre ampliado. Ele deixou a divisória, mas você pode fazer quando receber. Então, a gente tem um apartamento aí no andar alto, no décimo andar, tá? Com uma vista, a gente tá à noite aqui, mas a gente pode, a vista à tardezinha, muito bonita. Dá pra ver a lagoa, a gente tá bem pertinho da lagoa, pertinho da Viva Água, pertinho da praia, pertinho do Matheus. A gente tem relação, sem quem conhece, sabe que é mobilidade. Tem tudo perto, crescimento perto, maple back perto, Dom Bosco perto. Tá aqui a cozinha, tudo que tá vindo na cozinha aqui, geladeira, adega, cooktop, tudo, coifa, tudo fica, tá? No imóvel, então não vai sair nada. Então, assim, é um imóvel que tá praticamente no ponto de a pessoa vir só com a roupa. Alguns itens pessoais aqui, a propriedade vai tirar, ar-condicionado fica, todos os imóveis planejados também ficam no imóvel, tá? O apartamento aí, vamos olhar agora os quartos, mas é um apartamento, uma localização boa, uma metragem boa, uma ventilação excelente, tá? E duas vagas de garagem independente, ou seja, não tem aquela vaga de garagem fila indiana, um carro atrás do outro. Banheiro social, tá? Só lembrando, são três banheiros, um social e dois nas suítes. Aqui a gente vem pra suíte master, que é uma suíte bem ventilada também, a posição dela é bem estratégica em relação à ventilação, só pra passar. Aqui essa lateral aqui, direito, e esse espelho que a gente tá passando, tudo é armário, então tem bastante armário no apartamento, tá? Então o cliente, ele vai disponibilizar de pouca coisa. Uma suíte bem grande, inclusive tem um berço na suíte ainda, tá? Mas o restante, praticamente tudo, tudo, tudo vai ficar no imóvel. A gente vem pra um quarto da BB, que é um quarto um pouco menor, mas cabe uma cama solteira, que a gente tem uma cama e mais um berço. Então cabe uma cama solteira tranquilamente. E aqui tem o terceiro quarto, que é a segunda suíte, tá? Também toda aclimatizada, toda projetada, já com piso todo no porcelanato. E aqui tem o banheiro da suíte. Pessoal, imóvel disponível, não deve demorar muito, o apartamento é excelente, mas informações, fale comigo via WhatsApp.